E aí galera, beleza? Lucas aqui jogando um capture de boa Testando essa arma aqui que eu acabei de pegar na caixa FNSKH É, dizem que ela é boa, né? Mas... Vamos ver então Viu pessoal, vou trazer uns vídeos aí de... De... Warface Pra jogar de boa, ó moleque ali Eu jogo com vocês aí Se vocês quiserem um tutorial, como baixar essas paradas aí Esse paranormal é louco Mas eu vou fazer review de arma, de crawl também É só vocês pedirem aí Vou trazer... Eita, morri com a caixa Me distraí, tava conversando com vocês e levei com a caixa Mas vamos lá, vamos lá Time tá bom, time tá bom, time tá bom Início da rodada Time tá bom Simbora Olha lá, ó Checa uma granada lá, ó Morre, diabo Checa uma granada ali, ó Vem costinha não, meu filho Vou dar a volta aqui, ó Três contra cinco Vamos ver quem ganha Aí, mais um Só vim, só vim, só vim Mais um Vamos lá, vamos lá Vamos ganhar, vamos ganhar Tô sentindo firmeza Vamos pegar uma flash ali, ó Ó o moleque parado ali Partiu, partiu Eu acho, eu acho que ele tá lá na nossa base esperando Aí, tá na água, tá na água lá Vamos atacar uma bomba nele lá Vamos atacar uma bomba nele lá Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada O moleque ia morrer na bomba Simbora, simbora Vou ganhar, vou ganhar É, pessoal, o que eu tava falando aí Vou trazer um vídeo de Warface da horinha pra vocês Quem gosta de Warface Quem curte Warface Quer review Então, eu vou fazer tudo o que vocês quiserem Eeeh Tudo não, hein É Aquele moleque lá, ó Oh, que headshot, meu killer Vem não, vem não Vem não, ó moleque aqui Moleque aqui, pulou Ah lá, lá, lá Morreu um amigo aqui, ó Partiu, partiu, partiu Correu lá na nossa base Certeza Ui Escuta aí, tio Aí Esse time é muito bom Nossa, vamos ganhar Que tipo Vamos lá, vamos lá Partiu ganhar, partiu ganhar, partiu ganhar Tá travando Sempre tem moleque lá em cima E tá porra Matei cego de headshot Meu filho Nossa, mano Aí, se vocês quiserem me adicionar no Warface Tá aí, ó Viper Classic Pós o vídeo aí, olha Olha lá, ó Tem moleque lá em cima Vou cegar ele, ó Cegar ele pra dar teco, ó Matei Essa arma aqui é muito boa, mano Isso é louco Se vocês tem Morri Se vocês tem curiosidade pra ver Ah, não sei se eu abra caixa Ou não abra caixa Eu abri cinco caixas e consegui, mano Cinco caixas, maluco Então, ó Vale muito a pena Vou ensinar um truque pra vocês O truque é Vai no servidor que não tem ninguém Abre umas dez caixas de GP E depois vai pra caixa de cash Beleza, pessoal? Ó Truque pra vocês Eu consegui de primeirinha aí Tomara que eu ajude vocês, beleza? Vamos ganhar, vamos ganhar Perdemos na idiotice, mano Vai com uma granada lá, ó Vamos mudar um pouco a tática Já que eu sei que tem moleque lá Eu me ceguei, eu me ceguei, eu me ceguei Rouba aí, onetado em todo mundo Sai, tí, sai, fio, sai Aí, ó Vamos lá, ver se tem lá Ó lá, ó lá, onde é que eu falei, ó Falei pra vocês Por isso que eu não fui por lá Porque tinha moleque operando Ó moleque, ele já pulou, pulou Porra Morreu Pô, pessoal Eu vou trazer vídeo de arface Como eu já falei Então tá de boa Quero moleque lá Meu canal tava um pouco parado Por causa que eu tava sem PC Agora que eu tô com PC É da hora, é da hora Eita, porra Moleque morreu lá, hein Moleque morreu lá, hein Ô, filha da puta Bota a cara, mano Peraí, desse lado é da hora Desse lado é da hora Desse lado aqui é uma manhã pra vocês Aí, ó Usa o supressor desse lado Caso que pra você tá perto da algiva O moleque já vai ver E já vai matar você Pelo mapa, claro Bom é ruxar esse lado Ruxar se leva todo mundo Ó, o time bom, viu Quase morri, mas levei Tem sniper aqui, hein Tem sniper aqui, hein Tem nada Tem nada É, médico Vem, vem, vem Vem, vem Isso, daorinha, daorinha Isso que é o time bom, mano Da vida Da colete Eita, porra Tem uma leve impressão Que ele tá lá na algiva, hein Lá na algiva, hein Uma filha da puta Já era, mano É nóis, garotada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver aqui a última parte Beleza Comenta aí o que que tá ruim O que que vocês querem Comenta aí que eu faço Com jeito e fácil Vô, varada, hein Mano, muito da hora Essa arma, velho Isso é louco Por apelo Se existe arma aleijada Essa aqui era aleijada Só tequinho Só tequinho Só tequinho Só tequinho Tá levando tiro Tá levando tiro Da onde? Ó lá, ó Ó lá, ó Vem Vem Eita, porra Da onde? Eita, porra Ai, ai, ai Eita Varo mesmo Vai ficar legal Tacava o flash ali, ó Não, não tem ninguém aqui, não Moleque saiu, hein Eu vi o moleque ali Eu vi o médico ali, hein Partiu lá, partiu lá Eita, porra Eita, porra Corri Ah, mentira Que o moleque tava de camper ali, mano Vixe Da res ali, ali, ali Deixa eu falar Da res lá Da res aí, 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 meu filho Aí, meu filho Não tem ninguém, não Da res, da res Isso Vai nem mim, nem mim, nem mim, nem mim Aguenta aí, cara Eu vou te ajudar Eu pensei que eu fosse morrer Valeu Vai, médico Vai, da res, meu filho Vai, da res, meu filho Ah, mano Tá de boa Acho que o jogo tá ganho Tá ganhando É, pessoal Se vocês gostaram do vídeo É, desse que eu gostei Bota o vídeo nos favoritos Comenta aí o que que falta Beleza? Eu vou dar uma mostrada aqui Minha conta pra vocês Minha conta é nível baixo Não tem nada ainda Mas tá de boa Comentei aí o que vocês querem Que é a análise de arma Ó Eu só sei que uma coisa Essa arma é muito boa Recomendo pra caralho Pra vocês comprarem, mano Beleza? Então tá Então tá de boa Ó, ó A conta aí Tem pouco GP Fica com a coisa aí Mas tá de boa Ó Ela tem 90 Ó Vamos comparar ela com a K-103 City Tem 90 de dano E 16 de alcance Pode ver, ó Tem mais dano Tem mais alcance Tá Cadência 620 Da K-600 Tem mais cadência É, 31 precisão mirar 31 também 18 precisão sem mirar 18 também Capacidade do pente Ó A FN Skaragá Só tem um Uma desvantagem Ela tem 20 balas Ó Fui expulsa Eita porra Ó Ela só tem 20 balas E a K-733 Tem 30 Beleza? Então tá Só isso que eu queria mostrar Pra vocês Beleza? Então Falou garotada Ó Vou mostrar o recuo Pra vocês, ó Sem pregar pra baixo Olha Não sobe, mano Pregando pra baixo Olha Ela é muito boa, velho Beleza, pessoal? Então falou aí Não esqueçam de curtir o vídeo Favorite Chame seus amigos aí Pra olhar também Então falou Boa